A gente veio até aqui de metrô e agora a gente vai pegar um tranque, chama? É um tranque. É andar até Pupinique de transporte vulgar. Depois a gente vai conhecer a Doma, a Malagata. Viva o que pareça, tem áudio guia em português. Olá meus amores, muito bom dia. Hoje vamos iniciar mais um vídeo, já aqui dentro do trem e a programação de hoje é andar até Pupinique de transporte público e depois onde a gente vai? Depois a gente vai conhecer a Doma, é o parlamento alemão. Então é isso, vamos que a jornada vai ser longa, mas vai ser bonita. Vamos embora. Uma coisa interessante sobre os metrôs aqui de Berlim é que você tem que apertar o botão para abrir a porta. Não vou fazer isso agora porque ele está parado aqui, porque a gente pegou um pendular. Mas se você não aperta aquele botão, a porta não abre e aí você não consegue entrar no metrô a tempo, tá? Se ninguém apertar para você. Bom dia pessoal. Olá, bom dia. Bem-vindos a um vídeo com gripe. Mas estou aqui me recuperando diante de uma barraquinha de óculos que eu perco até a concentração. Mas hoje a gente vai até um bairro que se chama Cupinique. Minha cunhada acabou comprando um apartamento para morar lá, a gente vai conhecer o bairro dela. É como se fosse fora da cidade mesmo, é bem longe. Nesse momento a gente está no Alexanderplatz. A gente pegou o metrô e agora está pegando o trem para poder ir direto para lá. À noite a gente vai fazer a visita do hashtag, vai andar na Doma e vamos mostrar tudo para vocês. A gente veio até aqui de metrô e agora a gente vai pegar um... Tram que chama? É um trem. Tram. O nome aqui é Tram. O trem é lá embaixo. Aqui é um trem. Então é um trem de superfície. É o S. Para poder chegar até a Copernique. Eu acho que é assim que fala. Se não for, vou deixar escrito aqui embaixo. Fica mais fácil. Aqui nas estações de Berlim sempre tem um... Um placarzinho assim. Um placar é ótimo, né? Uma televisão com todos os horários que estão chegando os ônibus. A gente vai pegar esse que vai sair agora, S3, em dois minutos. Que vai vir dessa estação aqui do lado. É superfácil de andar. Exceto que a gente está com um probleminha na linha de metrô que fica perto da casa da minha cunhada. Que é a linha 2. E aí está ficando um pouco mais complicado que o Google não está ajudando tanto. Mas é tudo explicadinho dentro das estações. Dá para entender. da minha capaultura com uma época tão Bluetooth que está danca concrena. Entrando toda essa traininha de comer, Tip 66 H�isinha carede deропônia. Tip 67 H�isinha! Tip 68 H�isinha... Tip 68 H�isinha... Tip 68 H�isinha... Tip 68 H�isinha... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É uma casinha cheia de lancha Como os meus cunhados Eles trabalham pela internet Eles não precisam ficar comparecendo Na escritório nem nada Então eles escolheram viver uma vida mais tranquila Mais afastada um pouquinho Tendo acesso ali Quando eles quiserem ir ao centro da cidade É cheio de lanchinha Ali é minha sogra e minha cunhada E meu sogro tá tomando um vento ali Muito lindo E aí E aí E aí Nessa parte aqui que a gente chegou, a gente pegou um tram e paramos na cidade velha de cupenica, como se fosse um centro histórico e é uma gracinha. A gente veio almoçar aqui e dar uma volta. Ontem a gente tava curtindo em torno de uns 15 graus, mais ou menos, ventando pra caramba e hoje tá assim, tá 25 graus, um calor giga, 26 graus, um calor gigante, tá ventando, mas é um vento quente, não dá pra entender não. Agora a gente tá no centro de cupenica, vamos conhecer aqui o centro histórico, é bem antigo, é bonitinho a fachada toda, estilo alemão. A gente vai comer no restaurante vietnamita, vamos provar uma comida diferente. É, estamos convidados pra comer uma comida vietnamita. A gente comeu da outra vez aqui e gostou? Você não gostou da qual por que você não gostou? Da indiana, eu não me adaptei. É, mas a vietnamita tudo gostou. Vamos ver. O catálogo do menu é em alemão e não tem em inglês. Não tem inglês. Não, é tudo alemão. Não, é tudo alemão. Música É pet? E da mamãe E da mamãe É vietnamita E da mamãe E da mamãe Mostra aí como é que come Feijão Feijãozinho verde Você não come a casca Tá filmando? Tô Não come a casca Só tira o feijãozinho de dentro Não é muito fácil não Porque não tem prática Mas é isso aí É bom E aqui é o feijão dentro Você come só o feijão Olha que bonitinho E aqui é o bolinho em primavera Com esse molhinho aqui Como é que é o nome desse molho? Siracha Siracha? Siracha O molho chama Siracha É meio apimentado, né? E agridoce E agridoce Meu Deus Vamos ver Esse aqui é com frango Com boi E com pato E o pato é bem crocante É bonito, hein? E o meu e o da Ju São camarões Com macarrão de arroz Bem filhinho Esse aqui é um macarrão de arroz Esse, como eu tinha falado antes pra vocês É o Hat House É como se fosse a prefeitura do sub-distrito Essa cidade é bem fofinha Bem colonial, né? Meio medieval também Muito legal Aqui atrás tá o... Rao Taos? O Ra Taos Não sei como é E aqui é a igreja São bem parecidas Mas... São diferentes Aqui em Berlim É que a gente não consegue entender 90% das coisas que estão escritas A gente já foi na Argentina Em Portugal Que é massa a gente entender Que a gente consegue ler os Paris também A gente consegue ler As coisas que estão escritas Aqui a gente não consegue ler Então a gente fica perdido muita coisa Tentando adivinhar Usando o Google Tradutor Mas no fim Tudo dá certo Aí vocês estão vendo tudo antigo No nada tem um tranque Esse bonde passando No meio de uma cidade Assim, mais colonial Fica engraçado essa dicotomia Tudo muito arrumadinho Muito limpinho Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você olhar para lá, está todo mundo lendo. Ninguém vai sentar no celular. Estamos passeando aqui, na realidade a gente está voltando para casa a pé, andando aleatoriamente. Tem motorhome, pessoas lendo na praça, mil coisas diferentes que a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? É uma vida diferente. É muito diferente, mas é massa. E andar assim, sem destino, assim, também é bem legal. Música Chegando para visitar o Einstein Parlamento. Música É uma hashtag, mentira. Hashtag é o parlamento europeu, né? O parlamento alemão, né? A gente está com a reserva de visitação, porque aqui tem que reservar a visitação. A reserva é uns 15 dias de antecedência, se não me engano. Exatamente. Aí você tem que fazer reserva pela própria internet. É... Se você precisa do passaporte, também. E a gente agendou para 6 horas. São 5h45, a gente está chegando aqui agora. A gente está chegando um pouquinho mais vento e mais vente. Tivemos atraso por causa da reforma da linha do U2 que está tendo, né? Da estação de metrô. Mas ainda estamos chegando hoje. Vamos lá. Música Como o Rafa falou antes, a entrada da Doma é gratuita. Só tem que ser reservada com bastante antecedência. A Doma é lá em cima. Eu vou dar um zoom. Vocês vão ver que tem um monte de gente lá em cima subindo. Logo, logo vai ser a gente. Está em reforma, para variar, porque Berlim inteiro está em reforma. Mas como hoje está calorzinho, tem uma galera sentadinha aqui no parque, tomando um sol. E nós estamos indo. A gente fechou a visita da Doma, mas tem alguns dias que eles fazem a visita interna, dentro do parlamento, tá? Mas também é uma reserva diferente. Agora a gente vai só na Doma mesmo, porque lá de cima você tem uma vista de Berlim sensacional. E ainda por cima tem guia em português de Portugal. Então dá para a gente entender um pouquinho e ver as localizações dos países por lá. Chegamos agora aqui. Como a nossa entrada é às 18h, a gente fica esperando. Bem aqui, lembrando que você tem que passar por uma revista antes de entrar. É uma revista igual de aeroporto. Então vocês tem que tomar cuidado com o que vocês estão carregando. Não pode trazer álcool líquido, não pode trazer um monte de coisa. Passou na revista, tirou o relógio, está tudo certo. E aí que está e aí que está. Não pode comer! Chegamos agora na Doma E por incrível que pareça Tem áudio guia em português Mostra aí, amor Aqui é o aparelhinho, ó Áudio guia Coloca na orelha E em determinados pontos que você vai passando Tem um sensor que capta e começa a explicar Sobre o que é cada coisa no cenário Entendeu? O que você está olhando Exatamente E aí a gente consegue ir descobrindo O que é que tem em volta daqui de Berlim Em cada lugar Como o Rafa tinha falado antes A gente só tem que pendurar aqui no pescoço Esse é o áudio guia Colocar um fone em um ouvido E a única coisa que a gente faz é aumentar ou diminuir o volume Essa Doma faz tipo uma espiral E a gente vai subindo, vai subindo Até chegar lá em cima Se vocês não vão conseguir ver Mas eu vou mostrar daqui pra frente O topo dela é aberto pra captar água de chuva E também pra refrescar toda a parte do parlamento Que fica ali embaixo Vou mostrar pra vocês Lá embaixo Tô tendo medo de chegar perto porque tá ventando muito Lá embaixo Mas é muito bonito Olha isso Vale a pena essa visita, tá? O legal é que a entrada é gratuita O áudio guia é gratuito E a única coisa que você tem que fazer É reservar com pelo menos 15 dias de antecedência Porque senão você não encontra vaga Um ponto interessante é que esse prédio aqui, né? Do hashtag do parlamento alemão Ele foi praticamente todo construído no século XIX Porém, com a Segunda Guerra Mundial Foi praticamente totalmente bombardeado E reestruturado com essa Doma aqui em cima É muito legal saber as informações aqui pelo áudio guia Esse aqui é o Rio Spree Do lado de cá são os prédios novos do parlamento Onde tem a grande parte das reuniões Tudo acontece ali embaixo Como o Berlim tá passando por um grande problema na guerra da Ucrânia À noite esses prédios ficavam todos acesos Inclusive a Torre de TV Mas não estão ficando ultimamente Aqui a gente tem aquele prédio ali Que foi doado pelos Estados Unidos Como uma homenagem a Berlim, né? Que se chama Centro da Cultura Dos povos, do mundo, alguma coisa assim Onde sempre tem show, algumas coisas Aqui é um campanário, né? Um dos mais antigos de Berlim E aqui também tem uma estátua Ramosa De um soldado Combatendo, né? O povo soviético Só que aqui Tudo é o Tchegarten Que é aquele parque que a gente passou beirando ontem, né? Esse parque foi criado antigamente, né? Lá no século XIX pra caça Só que com o passar do tempo Ele virou um parque pra todo mundo poder aproveitar Ali embaixo fica O nosso famoso portão de Brandemburgo Que antigamente era A entrada da cidade de Berlim Agora não mais Essa torre aqui É a torre de TV O prédio mais alto da União Europeia Até hoje O prédio da frente É o centro de comércio E construído na época da antiga soviética Na parte oriental Ali, ó É a catedral de Berlim Muito massa Aqui a gente tem a Embaixada dos Estados Unidos A Embaixada da França A Embaixada da Itália Da Rússia Da Grã-Bretanha Olha lá atrás Tem um monte Todas as Embaixadas quase situadas aqui Muito bacana Que dá pra dar um panorama geral da cidade aqui Vale a pena a visita Aquele prédio ali, ó É o Charité Um dos hospitais mais antigos da Europa Inclusive foi ali que descobriram O vacilo da tuberculose pela primeira vez Ele foi inaugurado na época da PESH Obviamente aí tá todo moderno agora, né? Não era tão moderno assim, mas Incrível saber disso Que senhor bonito, hein? Passando aqui Fiu-fiu! Aqui a alustração A Rop van Rop A mais Recente E mais atual de Berlim Foi inaugurada na época da Copa do Mundo Da Alemanha E vamos subindo São 230 metros de rampa Nada demais Pra lá fica o zoológico De Berlim O maior zoológico da Alemanha O maior campanário da Europa E aqui é o jardim, tá vendo? Na frente da Da cúpula aqui Do parlamento Esse jardim Que tem em frente Que é o parlamento Foi inspirado nos Campos Elíseos de Paris E o mais legal é que a gente vai lá Depois vocês vão poder Ver se realmente essa inspiração Tem a ver ou não À medida que a gente vai subindo Vai falando sobre Todos os prédios Ao redor Com muitas curiosidades Mas pra pensar A Alemanha foi praticamente Toda destruída na Segunda Guerra, né? Então muita coisa foi reconstruída Que a gente nem sabe Por exemplo, esse parlamento aqui E agora a gente chegou No ponto mais alto Da cúpula Com uma sinfonia de tosses E se vocês olharem pra cima Vocês vão ver que a cúpula É totalmente aberta O edifício tem uma altura De 54 metros Do chão ao topo Ela serve pra ventilação E também toda vez que chove Cai nesse funil aqui E aí eles reaproveitam a água Da chuva e da neve Pra limpeza do edifício E abastecimento de água Muito legal E chegamos aqui No topo do parlamento E o pessoal tá alongando as costas Tudo alongando as costas Aparecendo um monte de velho e trevado Agora são 6h45 As bandeiras da Alemanha Tá vendo? Dá pra ver Berlim por um panorama É bem interessante Vale a pena a visitação Todos esses espelhos no meio da cúpula Servem pra jogar claridade suficiente Lá pra baixo Que é onde fica a sala de reuniões Dos encontros dos parlamentares E também economizar energia Que pra poder manter o funcionamento do hashtag Praticamente não se usa nenhum combustível fóssil Tudo vindo de eletricidade Que tem vários espelhos ali dentro Energia solar no caso E também da energia da água Eles tentam economizar bastante energia Pro funcionamento de todo o prédio E também da energia solar no caso E é com essa visão da Doma Que encerramos o nosso vídeo de hoje Se você gostar dos vídeos Siga o nosso canal É isso aí Hoje a visita foi aqui na Doma Fim de tarde E agora Vamos ver o que vamos fazer durante a noite Vamos pra casa Vamos falar a verdade Vamos pra casa que estamos cansados Tinha uns fulhos ali que a gente ia tentar Tinha uns fulhos 설탕 Amém. Amém.